É no baile de favela que ela vai sentar no grau Pra você, do pau Pra você, do pau É no Elipa que as menina perde a linha É na Marconi que as menina perde a linha Tenta, tenta, que carrasga Tenta, tenta, que carrasga Cabuça, cabuça, cabuça Cabuceta na minha pica Tenta, tenta, que carrasga Tenta, tenta, que carrasga Cabuça, cabuça, cabuça Cabuceta na minha pica É no baile de favela que ela vai sentar no grau Pra você, do pau Pra você, do pau É na Água Vermelha que as menina perde a linha É aqui no Xabilândia que as menina perde a linha Tenta, tenta, que carrasga Tenta, tenta, que carrasga Cabuça, cabuça, cabuça Cabuceta na minha pica Tenta, tenta, que carrasga Tenta, tenta, que carrasga Cabuça, cabuça, cabuça Cabuça, cabuça Cabuceta na minha pica E aí, malu, Rick, TDA Pra mim, teu mais pica Danado É no baile de favela que ela vai sentar no grau Pra você, do pau Pra você, do pau É no Elipa que as menina perde a linha É na Marconi que as menina perde a linha Tenta, tenta, que carrasga Tenta, tenta, que carrasga Cabuça, cabuça, cabuça Cabuceta na minha pica Tenta, tenta, que carrasga Tenta, tenta, que carrasga Cabuça, cabuça, cabuça Cabuceta na minha pica É no baile de favela que ela vai sentar no grau Pra você, global Pra você, global É na água vermelha que as menina perde a linha É aqui no xabilândia que as menina perde a linha Tenta, tenta que carrasga, tenta, tenta que carrasga Cabuça, buça, buça, cacabu, cê tá na minha pica Tenta, tenta que carrasga, tenta, tenta que carrasga Cabuça, buça, buça, cacabu, cê tá na minha pica Esse é o mais rápido